Abrela Zipioma Caatinga, seja bem-vindo, curta à vontade, compartilha à vontade, favor, assine o canal e veja o vídeo até o final. Gente, nessa edição do Jornal do ABC, número 102, vou falar sobre a questão da caatinga. Muita gente não sabe. Você vê agora os extratos de vídeo, esses vídeos eu fiz, estava viajando para uma missa 30 dias, no domingo, dia 5, e esse vídeo mostra a caatinga. As plantas, elas são, na verdade, todos os organismos dentro do seu local natural são adaptados. Isso é uma coisa que muita gente não conhece. Inclusive, eu estava, estou aqui com, na verdade, Pernambuco, uma estagiária, que é do Instituto Federal do Sertão em Química, e a gente está vendo mais a parte de Físico-Química e a Química Orgânica, Química dos Carbonos. E na Bahia, dois estudantes de Ciências Biológicas, a gente está vendo uma parte de Física e Química, que é assim, na verdade, nono ano. Estão só com nono ano. E eu tenho um relato para eles, como os livros estão inadequados muitas coisas e como as pessoas pegam, seguem um livro e como está errado. Na verdade, nós não temos nada, praticamente, é quase zero, comentando com esses três estudantes, três acadêmicos, licenciaturas, instituição, no caso, na da Bahia, são de Pernambuco, da Universidade Estadual de Pernambuco, Campos Petrolina. Mas o que a gente falava? Justamente esse desconhecimento. Eu mostrando os livros, chamando a atenção e como professores já se regra, por isso, como aquilo fosse uma carta, um valor absoluto, uma regra sem uma lei. Ele segue como se fosse uma lei. E a divergência é grande. Um outro autor ainda relata a Cátima. Um bioma genuinamente brasileiro que tem, certamente, outros locais da Terra semelhantes. Mas o que eu chamo a atenção? A adaptação. Eu falava, eu falei num vídeo recentemente, que eu tinha medo, eu gravei no início de novembro, de faltar chuva no início de 2023. Por quê? Porque já havia uma sequência desde outubro, praticamente, não teve intervalo ano passado, 2021. E o medo é esse. O que que acontece? As plantas, os organismos da Cátima, eles são muito bem adaptados. Aqui. Se eles levarem horas de retirar da Cátima, eles podem definhar, podem não desenvolver praticamente nada, ficar ali estagnado e podem desenvolver rapidamente e criar problemas invasórios onde foram colocados. Mas aqui eu quero falar das plantas. O marmeleiro, o nome do sentido da planta, o marmeleiro da Cátima, eu vou conhecer essa... Ah, eu não tô nem aí, eu tinha um linguístico que veio, encheu meus botões, encheu minhas orelhas de coisinhas, eu digo, não, popular. Aí eu fui e falei pra ele, liberdade de expressão, você sabe o que que é isso? Liberdade poética, nem tanto de expressão, mas poética. Eu posso falar as coisas do jeito que eu entendo. Por exemplo, tem tanto isso, você vê os estrangeiristas que nós usamos e muitas vezes não conseguimos a pronúncia exata, que a gente tem esse apego, o apelo, e a maioria não sabe o significado. Enquanto eu faço isso, essa indagação, não aqui no canal, mas em outras ocasiões, em outros ambientes, e quanto um gringo, ele vai falar as palavras da língua portuguesa. Tem um gringo falando pra ver como... No nosso caso também, imagina o gringo, porque o gringo tá olhando a nossa foneta. Eles podem até ver, pô, entender os nossos fonemas, mas... Não podem até dizer, poxa, o fonema é isso, a foneta tá errada. Por exemplo, o inglês, o alemão, o próprio espanhol, o italiano, o francês, e assim segue. Bom, essas plantas, elas são muito adaptadas. O que aconteceu, o que vocês vêm no vídeo, o marmeleiro, que eu deixei o nome, ele tá secando. Mas como é que, Gilvan, como é que ele tá secando? Primeiro que começar a entender, a planta, ela tem um sistema radicular muito superficial. Tanto que o vento, às vezes, derrubo, às vezes, você arranca o marmeleiro puxando com a mão, pra ter um pouco de força. A raiz dele é superficial. Ela não consegue encontrar as fendas nas rochas. E quando para a chuva, ele imediatamente, mesmo, o corte de chuva foi agora, nesse mês de fevereiro, passou mês passado, a planta, ela seca, parece que tá ficando esbranquiçada. Ela tá secando ali, porque se ela não secar, onde é que a planta perde mais água? Todas as plantas, não. Ela perde pelo sistema foliar. Na verdade, ela perde água pelo sistema foliar. Ela seca, porque a parte caulina, a parte radicular, uma parte radicular não tem água pra buscar, porque não tem água, tá seco. E outra que a parte, o caule, os caules não perdem água, porque não tem o sistema, que são os estômagos, até tem as células guardas, que é a espécie da folha, que faz com que a planta absorva CO2 e libere água na respiração celular, porque as plantas, até onde eu sei, todas as plantas fazem respiração. É onde eu sei, desconheço, mas, portanto, pra mim é uma parte muito difícil. O calumbi, que eu deixo aqui o nome pra vocês, ele tá parecendo passo-fogo. É, entra na mesma situação, questão de adaptação. Aí vocês vêem dentro de uma estrada do vídeo, vocês estão vendo aí, que tem plantas que estão verdes. Quem são essas plantas? A planta que tem o sistema radicular, fala aqui, ela já encontra fenda nas rochas. É o caso da jurema preta, é o caso da favela. Aí outras plantas grandes, que eu não sei se eu pego nesse vídeo. Eu tô lembrado que já é outro vídeo, que eu posto em outro, eu tô pegando estratos do vídeo, das gravações. O caso da brauna, do angico. O juazeiro nem se fala, o juazeiro tem uma capacidade enorme de levar a raiz a grandes profundidade, a profundidade pra planta. E consegue retirar a umidade, a uma umidade tá lá no subsolo, logo não perde a folha, mantém o tempo todo verde. Então isso é tudo uma questão de adaptação, tá? Então o que que aconteceu? Esse ano nós não tivemos produção de mel, salvo algumas localidades, como eu viajei ao sul do Piauí, só uma parte, o sul do Piauí vai ter o mel do marmeleiro. Porque não vai ter o mel da... Porque os outros locais não, porque parou a chuva, houve a estiagem, o marmeleiro, que a gente tem chamado de aportar a flor, ou seja, a florada, perdeu a florada de ciclo anual. A jurema que vocês veem aí, seca, parecendo que passou fogo, ela não tá seca, é uma defesa. Ela vai, na hora que chover, se ainda chover esse ano, na hora que chove, ela volta a ter folha. Na verdade, às vezes até, no caso dessa jurema, no caso, jurema que é o Carlombi, que tem vários, é uma mimosa, não é a jurema preta, ela vai emitir flores, inclusive muito rica em pólen. Mas o marmeleiro, a produção de mel no semiárido desse ano, diferente do que foi nos anos de 2021 e 2022, praticamente vai ser zero, não vamos ter produção, tá? Que é um mel, por sinal, bem apreciável, é um mel que tem uma palatabilidade bem legal, é quem degusta, é degustador, nós vamos ter. E aí, essa é uma questão de adaptação. Aí tem outras plantas, pra quem tá longe, é o caso das cactáceas. O que é que tem as cactáceas? Uma que elas acumulam muita água, elas têm uma... Eu diria que essa questão do... Aí é um caule adaptado, são chamados cladódeos, tá? Entendo aí, qualquer coisa. Só me buscar no... Aqui no... Deixar o comentário, seu comentário abaixo, suas perguntas, embaixo do vídeo. Elas têm folha modificada, porque são estruturas básicas em todos os tipos de plantas, os quatro grupos de plantas. Ter raiz, caule e folha, são estruturas anatômicas comuns. Mas o que acontece com as cactáceas? Elas têm folha modificada, as folhas são os espinhos. Através do espinho, não faz essa captura de... O pessoal chama sequestro de carbono. Na verdade, é o dióxido de carbono, CO2. Elas não fazem respiração, porque essa estrutura é como se fosse uma estrutura morta. Serve de defesa para a planta, por sinal. E através do caldo, que ela realiza tanto fotossímpico, quanto respiração, e também a perda d'água. Mas como ela tem um sistema mais protegido, a chamada células guarda, fecha os estômates, e logo ela não perde água durante o período de estiagem. Por isso, ela se mantém verde. Por exemplo, tem em vários locais do planeta, nos Estados Unidos tem muitos desertos, em vários desertos, tem um cacto lá, que ele consegue, o cacto adulto, ele reservar 5 mil litros d'água. As nossas aqui, reservam a quantidade, inclusive, foi durante muito tempo, na pecuária extensiva, na intensiva, naquela cuidada, pecuária solta, o pessoal deixa os bodes, os bodes come, a cabra come, o chique-chique, mas chega mais difícil, mas até consegue. Tirando, cortando a parte desse platóide, que é a parte do caldo, tem a parte central, abrindo com os chifres, e comendo, vai comendo tudo. O interessante é que o gado, para o gado bovinho, já não funciona. Aí, nesse caso, o pessoal cortava o mandacaru, sapecava, para queimar esses espinhos, forneceu o animal. Ele não tem muitas proteínas, é pouco, tem o, mas é rico em sais minerais, e rico em água. E tem uma quantidade de fibra também, que ajuda o animal, manter o animal vivo. Num período, eu mesmo fiz isso. Cortei, num período deste ar, cheguei a cortar, manda a carua, sapequei, diria que vender a gada antes, para poder alimentar o gado, o gado bovinho. Cortava também outras plantas, que tinham folha na beira do riacho, do rio e riacho, como exemplo, o muquenho, e tantas outras, até o garó, o gado com fome, come a folha, come juazeiro e tudo. O animal com fome, ele vai escapando, vai tentando escapar. Mas, o fato que eu chamo para vocês, a atenção, é dessa questão de adaptação. E essa adaptação, acompanha uma série de coisas. Acompanha, isso aí é milhões de anos, que foi modelando, a natureza foi modelando, certamente no passado distante, provavelmente, tem outras espécies vegetais, que pertencem a outros biomes, por exemplo, pegar o Brasil, do Cerrado, apesar que a Caatinga tem áreas transições, a Mata Atlântica, talvez a Upampa, a Upantanal, até a Amazônia, e todas essas espécies, aquelas que não suportaram, essa questão, e aí que eu só vou falar de plantas, depois eu falo de animais, posso falar até das abelhas, elas são adaptadas, e isso tem importância muito grande, para as abelhas, porque tem outra coisa, só para a gente, não é que, não fica uma coisa tão extensa, que as plantas, quando chove para valer, o marmeleiro, por exemplo, ele tem que passar pelo ciclo, de desfolhamento, perder as folhas, quando chove para valer, elas, essas plantas, elas florem intensamente, e a produção de flores, estoura muitas flores, está dessa maneira, e isso tem uma produção, tanto de pó, mas somente de néctar, que é o açúcar, que serve para as abelhas, produzir o mel, isso é extremamente importante, para a apicultura, comercial, hoje no semiárido, vai já visto, uma reportagem, só no Globo Rural, a questão de, oígas, no sul do Piauí, onde eles têm, investido, e também o Piauí, é o maior exportador de mel, só tem um detalhe, aqui tem que deixar, nada contra, que eu sou muito amigo, dos piauienses, eles na verdade, eles compram mel, dos outros estados, e ali na verdade, tem os entrepostos, ou entrepostos de fato, e várias pessoas, tem entrepostos, e elas exportam, conseguem exportar, esse material, somente para a Europa Ocidental, e para a América do Norte, Estados Unidos, tá, esse material é exportado, mas não por conta, de outras coisas, esse produto, produz, é uma apicultura muito forte, mas boa parte, é comprado, nos demais estados, do Nordeste, e comercializado, através do Estado do Piauí, isso é fato, mas não diminui nada, muito pelo contrário, só, mostra como eles são habilidosos, e, estão sendo competentes, nessa questão da, comercialização, da exportação do mel, que é bom, porque rende divisas, para pessoas, para os comerciantes, claro, meia dúzia, quem tem o maior lucro, mas não tem nada de errado, e, de uma certa maneira, ainda vem divisa para o país, não sei se melhora, a renda per capita, de ninguém, isso aí, é o desconfi, que tem muita gente falando, que não sabe, então, era isso, agradecendo a você, fica aí com esse vídeo, que entenda, essa adaptação, e dessas plantas, que elas são muito importantes, que foram citadas, no vídeo, tá, essas plantas são muito importantes, são plantas endêmicas, só da caatinga, não há elas, relatos delas, em nenhuma outra parte do planeta, pertence ao nosso bioma, e até o próximo vídeo,